E a gente encerra o Cidade Alerta falando de boas ações em meio a pandemia. Defensores públicos de Mato Grosso entregam mais 200 cestas com alimentos e materiais de higiene e limpeza. É a campanha Conexão Solidária. É agora no Gente que Doa. Vamos ver. Rita de Cássia ganhou uma das 17 cestas com alimentos e materiais de limpeza e higiene distribuídas no assentamento rural da Mineira, a 40 quilômetros do centro de Cuiabá. Devido à pandemia está difícil, por causa que a gente trabalha com feira e não está podendo fazer a feira, né? Mas vamos pelejando, podemos desistir, né? A campanha Conexão Solidária é uma iniciativa de defensores públicos do estado de Mato Grosso. A ação voluntária começou em março, no início da pandemia do novo coronavírus. O fórum a gente consegue fazer essa conexão, né? Das pessoas que estão na rua, daqueles moradores que a gente já tem contato, a gente já conhece, com os defensores, né? Apresentando eles, dando acesso, fazendo essa abordagem, né? Para que eles não se sintam com medo, né? Da chegada de pessoas novas. E aí, com isso, a gente conseguiu levar nos lugares que mais tem necessidade, que a gente já conhece, já sabe das demandas maiores. Falei, vamos até esses bairros para ver o que as pessoas estão precisando. A gente chega, leva um alimento ali no momento, mas a prioridade é saber, essas pessoas estão precisando de nós? Essas pessoas sabem que podem contar conosco? Então, foi nesse passo que surgiu a ideia de fazer a visita nas comunidades mais distantes, aonde a informação chega com menos ligeireza, onde as pessoas estão, assim, numa situação de precariedade. Porque a defensoria, a base da defensoria são essas pessoas. Nesta ação voluntária, os defensores públicos não apenas entregam alimentos e materiais de higiene e de limpeza, eles aproveitam esse contato direto com famílias carentes para também fazerem o que mais sabem, prestar serviço público. A abordagem, ela é jurídica e principalmente integral. Então, além da assistência material, a proteção jurídica em todas as áreas, famílias, sucessões, a questão da abordagem nesse período de pandemia, se tem o cadastro único, se está tudo ok, se precisa de algum encaminhamento para a Secretaria de Saúde, assistência social, ou seja, a proteção é integral. Eu tenho que agradecer vocês por ter essa união, esse calor humano, né? Porque a gente precisa, várias pessoas precisam, né? Realmente disso daí. Esse calor humano serve como um abraço nesse período, né? Um abraço, isso mesmo. Mesmo se a gente puder estar, né, abraçando de verdade, mas é um abraço realmente humano que a gente tem que ter um com o outro, né? Tchau, tchau.